O que é o primeiro de maio? Ela prefere se comunicar via redes sociais. Não faz muito sentido, né? Porque ela podia fazer o discurso e mandar o discurso pela rede social, né? Claro, e ficar ali na rede para discutir, se alguém quisesse. É claro que ela desistiu de fazer o que sempre fez, o que o Lula sempre fez no primeiro de maio, porque ele ficou com medo do panelaço. Evidente que é essa a razão. Não quer dizer que ela indo para a rede social, que vá ter algum refresco. Não sei como é que eles poderão evitar que as pessoas entrem no site da presidência e reclame da presidente, critique a presidente. A não ser que eles bloqueiem os comentários, né? E é mais uma demonstração de fraqueza, né? De fragilidade. A presidente realmente está numa situação muito difícil. Ela, na véspera, tinha deixado de ir no morro, feira de agropecuária do Brasil, em Ribeirão Preto. No Agri-Show, né? No Agri-Show. Deixou de ir com medo do que aconteceu lá. As vaias impediram que o vice-presidente que a representava falasse. É, mas lá é algo que o negócio lá é oposição. A Dilma ia se dar mal lá, com certeza. Pois é, até a Cátia Abreu, que é uma representante do setor, não pôde falar, né, com as vaias. Então, realmente, a presidente está cercada. Está difícil ela ir a alguma coisa pública que não seja controlável. Um ambiente fechado aéreo, o ex-presidente Lula. O Lula também não vai alugar nenhum público. Só em locais fechados, onde o PT, a CUT e tal, estão comandando. Então, a situação continua muito ruim. Muito ruim para o presidente. O desemprego está aumentando, a renda está caindo. Realmente, nós estamos entrando numa segunda fase dessa crise, que vai ser a fase mais tensa, né? Porque vai aumentar o desemprego, estava previsto isso, e a renda média, porque realmente o país está parado. A coisa mais otimista que existe é menos um no PIB esse ano e mais um no PIB ano que vem, quer dizer, desse jeito, a média do governo Dilma em seis anos vai ser de 1%, 1,5%. Portanto, é impossível o país dar emprego e manter o pessoal que saiu da classe D para a classe C, manter na classe C, manter o consumo desse pessoal. É impossível. O país não está gerando riqueza para distribuir. Agora, Merval, uma presidente fraca, ela enfraquece o governo, né? A capacidade de ação do governo. E com isso, digamos assim, fortalece alguns ministros, como especialmente o ministro Levi, né? Que está mandando bala lá nas coisas da fazenda, né? É, o Levi é uma força inesperada, uma autonomia inesperada. Agora, ele tem que conseguir aprovar esse ajuste na Câmara, no Congresso, né? Essa é a dificuldade, porque se ele conseguir aprovar um ajuste meia-bomba, ele vai ter que buscar em outros locais a diferença. E isso, geralmente, é aumento de imposto, né? O que só faz piorar a popularidade da presidente, o que só faz piorar a dificuldade das pessoas, das empresas, do Cidadão Comum. É um ciclo muito difícil, muito... Ele pode cortar a verba dos partidos, né? Pois é, pois é. Os partidos todos já reclamaram, né? É. Mas isso não pode. O problema é que a verba, essa verba é de um outro poder, então ele não pode... Não pode mexer, né? O executivo não pode mexer. Só os partidos é que podem abrir mão. Então, é difícil, é complicado a história. Mesmo que a Dilma tivesse vetado, parece que não podia vetar. Mesmo que ela tivesse a intenção de vetar, parece que não podia vetar. É, mas eles não falaram isso, não, né? Disseram que não vetou porque havia acordo com os partidos. E aí os partidos disseram que não tinha acordo nenhum, né? É, pois é. Mais uma confusão. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até amanhã. Até amanhã, Pedro.